A gente coletou, trouxe do Igarapé até aqui, no aterro sanitário de Manaus e não estão deixando entrar. Estão querendo cobrar, estão querendo barrar a entrada. Aí fica difícil. A gente faz o trabalho da prefeitura de graça e ainda tem que pagar pra isso. Que história é essa? Se não deixarem entrar, vamos tirar da carreta, tirar do caminhão, da caçamba e colocar tudo aqui na frente pra eles levarem lá pra dentro. A prefeitura, infelizmente, não permitiu que esse lixo, que saiu do local irregular, fosse colocado aonde devia. Ou seja, eles nos impediram de colocar lá. Mais do que isso, aliás, nós conversamos com eles e a sugestão da própria equipe de lá do aterro sanitário foi que nós colocássemos lá no canto pra que eles pudessem colocar nos caminhões da empresa responsável, que são os caminhões e coletores credenciados, e assim entrar adequadamente no aterro sanitário. Obrigado. Obrigado.